Fala aí meu torcedor. A negociação com o São Paulo por meia atacante foi finalizada e atleta chega na toca segunda-feira. O atacante Nicão recém-contratado pelo Cruzeiro vai assinar na segunda e fazer exames médicos. O jogador vem por empréstimo até o final de 2023. De acordo com o repórter Emerson Pansieri, da rádio Itatiaia, o São Paulo aceitou ceder o jogador sem custos e ir a arcar com as luvas do jogador. Os vencimentos do atleta se encaixam no teto definido pelo Cruzeiro para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro, que é de 300 mil reais mensais. E aí torcedor, acha que o Nicão é uma boa contratação para o Cruzeiro? Não deixe de se inscrever no canal e ficar por dentro das notícias do Cruzeiro, eu volto a qualquer momento com mais informações. Até o próximo vídeo!